Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Starmancer no terceiro episódio da nossa série que quase não existia mais né quase deu ruim aqui essa série porque porque o jogo crashou de uma maneira que eu não conseguia mais download no jogo para gravar o terceiro episódio mas como é um jogo que está em desenvolvimento e os desenvolvedores estão bem atenciosos né o problema já foi resolvido então agora eu consegui download e está tudo normal no jogo né na medida do possível aí né tirando os demais problemas tá tudo normal no jogo bom eu já quero começar esse episódio já continuando com a quest né vamos falar aqui com o robôzinho aqui ó a frota né é esse é o protocolo de encontro né de novo é encontro é mais espere é longe mais longe do que deveria do que do que é mais longe que deveria né tá escrito não há maneira ou arp drive é que possa alcançar tão distante e eu não sei como dar esse upgrade aí tá avisando que o negócio ficou longe né a prota tá muito longe é tá mandando um colono e no pesquisar né esse long range warp drive tá mandando fazer essa pesquisa e esse é o final do tutorial você pode viajar pelas estrelas pelo estar perstar map né e você pode é esconder o os objetivos ali de cima ali do jogo ali na 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 parte superior direita beleza acabamos o tutorial pesquisou o purificador de água ok ok e ok e aí ela fala agora que para gente dar continuidade ao jogo a gente tem que ir no star map né e ativar o warp drive né para finalizar e a gente cair no lugar onde a gente de fato começa o nosso jogo né então aqui nós temos a opção de radioativo é quente né e quente também né temos uma estrela radioativa e duas estrelas quentes é então talvez não tenha gelo né nessas nessas duas aqui pode ser que não tenha gelo para pegar então acho que eu talvez eu vá para para essa aqui radioativa vamos iniciar o arp não tem ninguém por lá de fora aquela viagemzinha segura né todo mundo tava dentro da nave então ninguém morre que se você tiver um colono por lá de fora já era é o esse cara aqui ó o o estão tomas ele se machucou né no episódio passado então eu gastei meus kit médico então acho que eu não tenho maneira nenhuma de de salvar ele acho que não tem nenhum tipo de tratamento no jogo sem medicina mas vamos lá vamos continuar com a jogatina aqui eu vou expandir a base né vou começar com o projeto aqui de expansão então vamos puxar aqui é acho que eu vou puxar nessa distância aqui assim é o problema de você começar pela pela parede é que a parede acaba te limitando né o ideal mesmo é você começar pelo chão porque a ordem a ordem de prioridade de construção dos colonos é de é chão é equipamentos e por último a parede até mudar esse chão aqui essa é a ordem de de construção e tem outro detalhe tá é diagonal vaza harta então se você for construir sua base aí toma cuidado pouco para não deixar diagonal aberto eu acho que eu vou então esse quarto aqui mano esse negócio aqui não tá rendendo muito dinheiro não se troço aqui a gente tá com 1.8 K a pesquisa aqui ele tá dando alguns objetivos aqui que é criar o quanto um data chip criar o super red metal que é feito aqui ó aqui a gente consegue fazer aqui a gente pode até colocar assim para colocar para fazer dois aqui infinito deixar sempre dois feitos a gente não colocar nada aí esse aqui já tá infinito e esse aqui a gente pode também deixar dois aí deixa dois e esse aqui não é porque é infinito não pô é dois aí dois e o metal infinito não né o burro e esse aqui vamos deixar um cinco pronto aí beleza vamos fazer algumas missões aqui vamos ver como é que é o star map ok radioativo tem uma missão aqui ó sem de star mans tem gelo 50 fragmentos de dna e tem um risco pequeno de infecção vamos ver o contrato é um contrato de um cadê não tem nenhuma é não tem nada o isto já tá machucado então vamos mandar ele nesse caso der ruim ele já tá zoado mesmo eu preciso a tá eu preciso dessa solução aqui ó para fazer essa missão droga é para ir desinfectar e aqui tem risco médio de infecção aqui tem um risco baixo e tem bastante coisa para pegar ó aqui risco médio aqui a de pesquisa de pesquisa e aqui é muito alto só tem um mysterious relic vale 12k cada uma dessa aqui só que é muito perigoso vamos atrás disso aqui minerar aí beleza e que eu vou fazer vou começar a vender esses tijolos aqui de essas barras nutritivas né vamos vender todas essas barras nutritivas eles já devem estar construindo aqui e vamos continuar aumentando nossa colônia gente tem espaço para mais três eu acho que o isso não vai morrer tá mas nesse jogo aqui a morte não é de fato um problema pelo que eu tava percebendo vamos lá vamos desbloquear aqui mais gente aqui deixa eu procurar ó tem a mais é pacifista também pô já tem um monte de pacifista já e esse não faz não não tem muito pacifista esquece esse não pesquisa ó maya robinson aqui é pacifista também mas putz é muito bom é muito bom só não constrói mas adora química né que a gente tá precisando de alguém bom aí para para cozinhar né e arrumar os objetos ele não constrói mas ele arruma vou pegar um liberar aqui aí boa ainda tem o 400 tem 279 ainda vamos dar mais uma girada aqui procurar mais alguém bom para a gente deixar já no no esquema ó a helena calderon tem os estados dobrados não se importa de ficar sozinho e é um aprendiz rápido adora construir e odeia minerar vou pegar ela também olá 118 ainda tenho aí dá para pegar mais um aí de ó agora já tô gastando um fragmento de dna tá agora já tô gastando um e temos aqui o jonathan yoder que é um né normal ele é normalzão gastar 90 aqui com ele aí boa e já vamos colocar para crescer aqui os colonos não jonathan yoder não é vamos começar pela pela maia confirma estamos de mais colonos são de mais mão de obra mais gente trabalhando eu vou colocar uma iluminação aqui dentro aqui o legal da iluminação no jogo é que as luzes só acendem quando um colono entra no cômodo né aqui aí beleza aumentar essa área de plantio aqui porque agora vai começar a entrar muita gente esse depósito aqui de água que eu não entendi ainda como funciona Samy não ideia tá mas agora nós temos o purificador de água como é que funciona o purificador de água ele transforma água poluída e caramba ficou aberto aqui ele transforma água poluída em água potável é o que que eu faço aqui deixa eu ver eu posso talvez transformar isso aqui na minha sala de recriação depois né vamos colocar um emissor de oxigênio nessa parede ou nessa parede aqui e a gente estica mais esse corredor eu vou colocar um emissor aqui é uma lâmpada aí que já tem ó tem outro tipo de lâmpada tá no episódio passado a respeito das camas e e as outras coisas é esses que tem o mais um aqui ó é os cara também filha da mãe né eu tenho mais linha aqui do lado aqui em vez de subir um sub menu aqui em cima para mostrar para você o que que tem disponível é o botão direito tá escrito ali embaixo ali ó right click ó e aí você clica o botão direito tem várias opções então eu tenho a lâmpada de parede eu tenho a lâmpada de chão né que a gente pode colocar por exemplo no meio do do ambiente né eu tenho a lâmpada redonda no chão né e a lâmpada quadrada de chão falar tá então aqui ó a bateria grande ó tá vendo o botão direito então todo inclusive a cama né do episódio passado a lá a cama vai já tá até apertar o botão direito tem o colchonete né e tem a cama valei esta anta aqui que você fala não viu que tava vamos colocar aqui uma lâmpada de parede aqui aqui né para iluminar essa área e aqui também infelizmente você não consegue virar a câmera com o mouse enquanto você está em processo de construção mas você pode pelo menos por enquanto né mas você pode apertar o x e o z para girar a câmera e o r e o f você pode dar zoom ins o alto só que você pode fazer na bolinha do mouse também né mas é mais lento então com r com f você consegue dar o zoom mais rápido interessante não dá para pôr a lâmpada aqui ainda tem que esperar ele terminar de construir colônia já deve estar pronto aí boa só saiu para fazer a mineração eu acho que eu vou dar uma expandida nisso aqui ó vou expandir essa área aqui externo expandir aqui ó essa área porque porque eu vou começar a trazer esses equipamentos aqui para o lado de fora nessa coisa negócio de mexer com cocô vamos fazer um banheiro um banheiro separado deixa eu movimentar isso aqui para eu acho que aqui é vou colocar do lado eu não tô vendo nenhuma penalidade tá de fazer as coisas do lado de fora a não ser o fato de isso aqui dá para pôr aqui né pôr aqui ó aí a não ser o fato de que eles precisam passar pela porta de airlock né que deixa um pouco mais lento o processo eu tava falando do purificador de água né é para para você ter água água poluída no jogo você precisa derreter o gelo tá para o gelo derreter basta ele ficar dentro da nave tá ele automaticamente ele vira um balde de água poluída é que não tem nenhum ainda aqui no momento e a gente precisa fazer mais um colô é você Helena confirma e boa vamos buscar na velocidade 2 a gente acelerar um pouco mais essa base e eu quero continuar aumentando para cá construir ó isso aqui de ter várias portas de airlock deixar agiliza bastante porque que será que a gente não consegue construir os piso né a gente não consegue construir também não posso passar daqui ó isso é muito ruim construir para cá assim ó aqui e aqui também continuar puxando para cá esse corredor tá lembrando que que eu falei né eles constroem primeiro piso depois os equipamentos e por último as paredes tá as paredes são última prioridade aí na na construção deles aqui para em linha reta você consegue é bem barato né opa faltou aqui quanto falta hoje já tá pronto é seis de sete vamos pegar mais um Jonathan Rider mano o Winston ele tá machucado e eu não tenho kit médico para curar ele eu acho que nós vamos ter que ir vamos ter que tomar um uma providência aí quando tem aqui dentro de coisa deixa eu ver tem minério ah tá é verdade eu mandei para fazer minério né para ir buscar minério vamos dar um harvest aqui então eu tava pensando acho que eu vou fazer quartos né fazer uns quartinho separado essa máquina aqui é meio tranqueira eu tô com sete colonos agora preciso de mais alguns lugar para dormir mas eu já queria já começar a pensar fazer alguns quartos já então vamos finalizar essa aqui em linha reta essa parede assim ó né E aí depois a gente vai tirar ali usar loks mas é um dois três quatro aqui quatro ou três será que eu acho que três é o suficiente né aí fica três para lá três para cá é pode ser assim e aí um dois três aqui aqui o deu certinho show e aí caramba é porque a gente tem muito espaço tá às vezes tem caramba pera aí estão Thomas foi envenenado morreu morreu cabeça no jarro e cadê onde ele morreu eita e virou zumbi dentro do quarto porrada e você e a tia Navarro não faz violência você faz sim a não não tô pegando ela aí ela não faz violência né não faz e recusa a lutar e você também é pacifista putz sobrou para semana quem é você é o carlson é carlson seu esse machucou se machucou também mano aí meu saco então é o que eu comentei a respeito do Winston aqui ó a gente voltar aqui ele tá aqui de novo tá vendo porque a gente tem a cabeça dele então eu posso simplesmente vir aqui e fazer de novo só que ele volta com menos habilidade né e eles estão fazendo free time ali fora vocês são realmente inteligente né vamos colocar vocês para cá até porque eu acho que eu não determinei uma área para fazer free time ainda eu posso clicar aqui ó e fazer dessa sala aqui essa sala gigante aqui ó eu posso fazer dela a minha área de recriação ela aí ó automaticamente eles já vão já saem é isso aqui voltou a trabalhar tá vendo você tem que determinar um local para eles fazerem free time que se não eles fazem aonde eles onde estiverem se você não tiver uma sala de recriação eles usam aquele lugar onde eles estão para fazer recriação então eles vão ficar com o traje e pode morrer sufocado se eu não me engano eu vi alguém reclamando disso então o motivo foi esse tá se o seu colô não sufocou para lá de fora aí beleza eu posso vender mais aqui deixa eu ver quem é o meu colô não aqui que gosta de mexer com o maquinário é química química não você já tá já na construção stocking machines vai lá para cima antes da pesquisa não depois da pesquisa se tiver vamos continuar as pesquisas né pô esqueci aqui eu vou fazer mais um hauler eu acho vai custar 10k mas só que a gente vai ter né o dobro do do dinheiro de volta vão fazer não antes de fazer o hauler vou fazer esse cara aqui ó reclamation probe com ele a gente consegue uns itensinho aí de graça é quando você tiver fazendo a pesquisa e a barrinha que tiver azul e você não souber quanto falta para terminar se você colocar o mouse aqui embaixo aqui na aqui no no ícone de pesquisa aqui você consegue ver exatamente quanto falta tá essa barrinha que ela tá bugada essa barrinha mas você colocar aqui você sabe exatamente quanto falta para terminar a pesquisa 7 de 7 beleza ela tá vendo é sempre o chão primeiro vamos colocar as portas já a mesma esquema porta aperta o botão direito porta manual né que a porta que não vai eletricidade portinhas manuais quando eles terminar de construir tudo ali a gente faz a parte do oxigênio na verdade esse daqui eu já vou fazer aqui né fazer mais um negocinho de oxigênio aqui o emissor de oxigênio aqui e aí eu vou colocando e aí faço mais um lá no final né eu ainda não sei exatamente qual que é a quantidade que cada emissor de oxigênio aguenta mas a gente consegue ter uma noção pela visão de oxigênio aqui né a gente vê aonde tá faltando o oxigênio então por enquanto aqui tá de boa tia navarro tá com fome vai comer por que ela não tá comendo ah isso aqui eu coloquei ao contrário mano movimentar para cá e a gente precisa de alguém é farming né esse não faz deixa eu ver quem é que pode ficar no farming aqui você que gosta de química química lá em cima e farming em segundo certo e não faz construção tem que tirar da construção pô aí terminaram o chão tudo aí da base já já estão fazendo as parede é estranho porque que eles não vieram construir isso aqui aí é pô tem que plantar para ter comida como é que tá pesquisa 95% quem tá pesquisando riley conrad por que que você tá pesquisando ó reclamation probe ele fica aqui ó ele fica aqui é a gente pode mandar ele para pegar coisas para melhorar né o a situação aí dos nossos colonos então eu vou mandar ele pegar isso aqui ó melhor a moral né esse suquinho aqui esse aqui que ainda não foi implementado isso aqui remove os status negativos aí e esse aqui é fragmento de dna mas eu quero esse aqui ó aí ele vai embora e aí ele volta com esses itens esses itens ficam disponíveis já para mim e aí eu posso a construir a luz aí boa caramba luz não ilumina tanto assim quanto eu pensei não tem que pôr mais uma ali do outro lado opa mais uma aqui e tem que pôr o cabo já puxa aqui em linha reta acabou minha água galera tá acabando minha água preciso ir buscar gelo é tem que tirar tudo aqui de dentro na verdade é o contrário opa aí sim ó aí eu vi vantagem agora na plantation que que você tá indo fazer a boa aí sim é vamos ver aqui se tem gelo disposto até tem né mas eu preciso disso aqui mas eu posso ir minerar só eu só posso eu posso ir só minerar então eu vou cancelar esse aqui e vai buscar gelo vamos colocar alguém para remover materiais quem entrou agora eu acho que eu tenho que dar aquele upgrade né ó tem que dar o upgrade novo no isto tinha esquecido dos upgrade gente já faz a primeira coisa que você faz quando o cara entrar eu tô pôr no atleta que eu quero mais rápido tá mas se você quiser escolher outra outra upgrade vai na fé um estranho eles não estão já com o que eu tinha eu tinha colocado já não tinha no episódio eu não dei ok tá faltando alguma coisa marcelo não aí ó tá esse aqui já tá beleza já já tá também era só aqueles a tia navarro que foi nossa primeira ela pode já da upgrade 168 de 168 porque que um liberou tá bom não quer trabalhar não trabalha é isto você é responsável pela mineração deixa eu mudar aqui você para quem entrou agora pode colocar para movimentar as coisas pela base stock machines antes de fixar aí as coisas aí tira daí boa garoto aí vai isto ó brabo olha como ele vai essa porta de airlock aqui atrapalha né fica meio lento olha como ele vai God é um deus olha o suquinho já voltou e aí esse reclamation probe aqui ele fica indisponível até o tempo que que mandar ali né que até aqui no mundo que não dá para ver porque eu já acelerei o tempo aqui né mas opa isso aqui dá um dinheiro hein mas eu vou trazer mais isso aqui ó isso aqui aumenta a moral deles e eles estão meio que com fome né queria falar não mas tá todo mundo faminto aí nessa base aqui ou a marcelo você desligou a energia do da comida aí você jogou que sabe só tá tudo nervoso porque não tem comida se você for ali construir aquilo ali rapidinho para nós isso vai 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 aí será que agora fica disponível aqui as coisas todo mundo dormindo e aí rapaz vai morrer caramba morreu bicho morreu do que de fome porra logo a tia navarro a sacola quem é que gosta de carregar corpo aqui tinha alguém que que é mórbido não tem não 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 é morreu de fome não isso aqui tá envenenado intoxicado e rapaz quem é o mórbido aqui eu tinha um mórbido tá vai você então jona peraí que eu tenho que clicar nele clicar na ação a pegou já o jarro ali ó vai carregar para lá o jarro e aí eu posso trazer a tia de volta quando colocar o jarro lá tá vendo indisponível mas vai por a cabecinha dela lá ela eu já posso trazer ela de volta só que ela volta com menos habilidade né traz o gelo para cá e eu preciso começar a purificar essa água aí boa essa porta aqui tá me atrapalhando tirar essa porta aqui o que aconteceu mano aí então constrói uma porta manual pelo menos colar dentro trabalhando né a comida tá saindo já traz o gelo para cá mano alguém bravo aí na base é verdade os banheiros precisa de mais banheiro tem tem 6 e 7 né a tia vai voltar agora precisa de mais banheiro por enquanto vou fazer os banheiros aqui ó banheiro no meio da base aí sim ó a comida nice como 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 e acabou energia tá mas tem comida peraí que ele tá reclamando deixa eu ver o que que é que ele tá reclamando dormiu na cadeira tá tá não é fome não menos mal ok já estreamos uma morte por fome hein gente eu preciso que traga um gelo para cá né vamos e se a gente fizesse um teste aqui no jogo aqui um teste de logística olha estão indo pegar o gelo lá dentro mas eu quero fazer um teste logística aqui eu quero pegar todos os meus colonos e colocar eles para stock machines menos os que não gosta né em primeiro lugar stock machine deixar como prioridade máxima vamos ver se essa base funciona mais mais redonda desse jeito você é são testes né a gente não pode encarar todos os jogos de gerenciamento da mesma forma né porque esse aqui a gente só das coisas no lugar né é mais importante que as coisas estejam já no lugar é Helena né agora é o Jonathan já tá ok ó stock machines tá só quem é responsável pela cozinha que não responsável pela cozinha pode ficar para depois do Farming aí química Farming beleza aí ela sempre vai estar responsável por deixar a comida pronta certo e a luz ali não tá ligando porque eu removi o cabo acho não tá lá pronto a missão foi bem-sucedida significa que ele já tá trazendo de volta tudo que necessita algumas coisas funcionam quando a gente coloca tudo aí ó todo mundo agora tá lá ó o gelo aqui ó lembra que eu falei para vocês o gelo aqui ele tá derretendo já só deixar aqui que já já fica no esquema então o que que eu vou fazer eu vou tenho 13k de dinheiro vamos aqui na parte de água e construiu o purificador de água ele faz 15 de barulho o purificador de água vamos colocar ele aonde lá fora não né porque ao gelo aí tá vendo a água poluída e agora a gente tem água vou colocar ele aqui mesmo mano colocar ele aqui ó aí já tá conectado na eletricidade tem vários tipos para fazer o piguet já podia tá fazendo o piguet do maquinário né ó esse aqui a gente pode colocar para produzir mais um né mais um eu tô vendendo né todos esses negócios de que que usa biomassa ó esse aqui também produção mais uma aumentar a eficiência as prioridades dele são sempre restocar o maquinário alguém reclamando muito aqui a tirar mineração tem que tirar os que o que eles não gostam de fazer tem que remover mesmo eles reclamam para valer se tiver que fazer esse aqui beleza não constrói a maia no minera aqui o tab não pula para o próximo não não tem um botão para pular para o próximo aí boa vamos continuar as pesquisas qual é a próxima agora agora eu vou pesquisar o hauler aqui ele é caro não vou ter dinheiro para fazer lá começou o processo de purificação de água e agora eu volto a ter água de novo na base aí vamos fazer os upgrades já aqui ó para não utilizar mais eletricidade e é só dá para fazer isso ele não tem o piguet de eficiência mas tá bom já tem água de novo tava preocupado com a água é isso aqui é um problema será que dá certo seu ó deixa eu ver vamos tentar aumentar esse chão é eu estranho que eles não estão usando essa porta aqui ó eles só estão usando essa porta então vou mudar isso aqui para cá pesquisa mudar para cá e aí vou colocar essa porta aqui não dá para por aqui droga e aumentar esse chão aqui mais para lá e esse aqui se eu mudar esse aqui de lugar mudar ele para cá mudar ele para cá vamos ver se vai dar certo isso aqui aí eu aumento essa área aqui de caminhada é mano é a gente só aprende fazendo não tem jeito não viu não tem almoço grátis não deixa eu trocar esse chão aqui chão externo assim beleza e aí eu vou esticar essa parede aqui e fazer um corredor de saída para a área de trabalhos né então tem que puxar uma parede aqui até aqui e outra até aqui e trocar esse chão talvez vai funcionar é que também esse vai e vem aí só fica lento mesmo quando chega outro cara desse aqui né vamos ver aqui no o star map acabou o gelo só tem o contrato mas para fazer o contrato eu preciso de três solução de limpeza para ela preciso fazer então vamos fazer esse esse pesquisar sanitizador vamos lá pera aí que eu tô pesquisando o drone ainda tem que esperar terminar o mano vocês estão pondo pão aqui que não tá pondo pão aqui ou aqui não entendi tô de brincadeira e com a lâmpada aqui vamos com a lâmpada de chão cadê lâmpada de chão sim sei que eu vou movimentar para cá e vou construir é tanto faz o lado né construir mais aqui para deixar mais comida disponível acho que aqui trava né é esse aqui tá ao contrário aí vai dar certo isso aqui tem comida ali ó tão chateado tá todo mundo triste que que tá acontecendo comeu algo terrível viu o corpo quanto tempo será que dura esse viu um corpo é tá diminuindo aqui de novo aqui fecha que legal jogo simplesmente fechou bom voltei aqui acho que basicamente de onde eu parei né antes do jogo simplesmente fechar mas eu descobri o que 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 foi tal já reportei o erro é é foi aqui ó aqui exatamente aqui eu fiz vários testes até descobrir que que aconteceu quando eu tava construindo esse muro aqui ó em cima do dessa plataforma aqui externa é o jogo tava fechando de uma vez tá então eu já isolei essa parte aqui ó e apesar que eu não sei agora se eu posso construir alguma coisa ou não mas também aqui tá meio bugado porque se eu tentar tirar esse muro daqui acaba essa vazando oxigênio então melhor não né a gente tem que continuar com os objetivos aqui ó criar um quanto um data chip eu acho que eu já pesquisei esse né ele tá pesquisando deixa eu ver vamos ver aqui tá aqui ó é que ele tá pesquisando a parte da química que eu quero liberar esse sanitizador aqui né então deixa rolar aí a pesquisa aqui aparentemente já tá tudo certo vamos dar uma olhada como é que tá o painel de oxigênio hum parece que tá faltando oxigênio só que a água aqui também a gente não tem muita não tá processando aqui uma água aqui olhos foram pegar ele processa tudo de uma vez parece eu tenho essa e que eu tenho de água isso aqui ó aí beleza fez a mesa de química eu ainda não sei como funciona vamos colocar uma aqui quanto eu tenho de dinheiro 9k onde será que ela fica energia aqui ó 7k e meio para todos os seus suas necessidades químicas tá vamos colocar porque a gente sabe o que isso aqui faz né colocar aqui ao lado do banheiro é legal mostra ali a quantidade de energia que tem disponível na bateria 77 eu tinha que colocar uma bateria grande né só que eu não tenho dinheiro não vai rolar preciso começar a liberar esses quartos aqui também e cara eu gastei o dinheiro lá agora eu tô sem dinheiro para agora eu tô sem dinheiro para fazer as camas e essa cama aqui normal aquela custa 1k e a outra cama ela custa 2 essa aqui custa 2 essa aqui custa 1 muito caro né cama meio fora o negócio de colocar itens dentro né o armazenador custa 5k mano caramba tem alguma maneira de eu trancar essa porta deixa eu ver aqui não ela não tem nenhuma dica sobre a porta não tem nada caramba não posso trancar a porta não posso impedir a passagem deles deixa eu ver como é que tá o mapa aqui ah tá aqui eu já limpei tudo para fazer esse contrato eu preciso do sanitizador é vamos cancelar essa missão porque não tem mais nada aqui para mim e vamos buscar aqui ó tem dinheiro para pegar aqui aqui tem mais dinheiro tem que ir onde o risco de infecção é baixo né aqui é tudo médio aqui eu nem posso abrir porque eu não tenho a pesquisa e aqui muito alto o risco nesses dois no y e no z ok preciso aprender como é que faz para deixar esses cara feliz né a comida tem beleza oxigênio tá melhorando aos poucos é que se eu abrir aqui dá muito ruim que eu tô gastando bastante oxigênio agora mas depois eu acho que o oxigênio vai vai estabilizando né é que não tem nenhuma informação de quanto que gasta quanto 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 produz né no terceiro elemento mais abundante no universo conhecido é ele não mostra para a gente qual que é a proporção infelizmente infelizmente a gente não sabe quantos desse precisa para manter quantos colonos talvez essas informações em breve a gente vai ter essa porta aqui perto o tempo todo ó tá ficando cada vez mais clarinho aqui então significa que o oxigênio está estabilizando então vamos limpar essa parte aqui assim é galera acho que não sei não hein a gente precisa de trocar trocar a eles colocaram água aqui ai que filha da mãe será que dá para ligar o eu não vi eles colocando água aqui aí colocaram porcaria da água aqui será que dá para trocar o ó tá com água agora será que dá para colocar o encanamento direto no sanitizador sanitizador não aqui nesse cara aqui ó esses banheiros aqui será que vai água não vai água neles né não só sai só o então o que eu tenho de água é isso aqui ó fora a água que já tá aqui armazenada putz muito legal isso aqui então eu posso colocar o encanamento eu só não sei quando foi que eles trouxeram água para cá tá isso de fato não sei mas aqui ó eu não posso construir canos por baixo das hortas não nem dentro da parede aqui também e caramba não dá para passar encanamento aí putz não dá para passar encanamento pela parede e nem por dentro do maquinário mas eu acho que por dentro do maquinário ele ele leva automático né eu sei que os cabos de energia você pode construir os cabos de energia no chão e depois construir a parede por cima eu sei que isso é possível vamos fazer o seguinte agora vamos trocar essa parede aqui colocar uma parede mais legal acho que essa aqui é bacana ó vai ficar chique colocar todos os quartos aqui a parede e a parte de fora aqui do corredor também aí assim ficou legal acelerar aqui que eles estão descansando eu acho que que te aflige Helena tá dizendo aqui que ela recuperou um pouco de saúde ah entendi como é que funciona esse painel aqui agora o que tá do lado esquerdo é o que tá deixando eles ruim tanto de de moral quanto de quanto de segurança né e o que fica do lado direito é o que tá deixando eles felizes então ela o problema dela aqui é que ela comeu comida ruim viu alguém comer comida ruim mijou no chão viu alguém mijar no chão e o oxigênio ficou baixo voltou aí umas tranqueira para nós é dinheiro ok ok isso aqui eu sei como é que funciona isso aqui quer ver na hora que ele voltar não sei se vai vender direto uma hora zero voltou aí vamos ver se vai vender direto não mas esses itens que tem lá dentro quer ver deixa eu dar uma pausa aqui pegar esse cara já que ele veio aqui vamos tirar esse negócio aqui é aqui que joga é aqui ó já vai você aí que tá no free time também folgado e pega o outro item gold pots joga aqui vai ó ó o dinheiro o dinheiro não deu a vendeu agora o tesouro foi vendido por 2k lá jogou mais um lá tesouro foi vendido por 2k boa eu tomei um susto agora pensei que ia tomar um golpe né ia tomar o velho golpe ou essas caminhas aqui eu vou ser obrigado a fazer cama ou eu ponho para vender o que eu trouxe ele tá dizendo que eu não tenho biomassa informação errada aí informação errada na verdade a informação tá certa né não tem biomassa tá aguardando por biomassa ele não tá dizendo que não tem biomassa é a eu não entendi direito a gente tá bom ver tá sete aqui a prioridade nesse aqui a gente consegue pôr prioridade a então vamos ver vou colocar oito esse aqui ó oito vamos ver não pode ser isso esse aqui tá quanto a zero se a gente colocasse esse aqui a gente não pode pôr manualmente mas tipo a gente pode ir colocando é infinito aqui esse número de de prioridade aqui acho que infinito viu e tá acabando minha água mesmo bom comida tem beleza tá saindo a comida meio zoada depois que estão bravos né por causa da qualidade da comida se eu determinasse uma pessoa que fosse boa o riley aqui é só ela cozinhar ela já não é que tá com essa prioridade eu procurar ela aqui riley tem a trancinha essa aqui ó riley você ela já tá com a então beleza então vamos colocar aqui ó que a maia não cozinha riley tem a prioridade de cozinhar aí beleza porque ela já tá em setenta e quatro por cento já setenta e oito por cento a base é trinta e três mais tem 60 da menos 15 de competência vamos ver como é que ela tá em termos de competência aqui vamos ver se ela já pode fazer o upgrade não ainda faltam algumas horas ainda e as demais você comeu comida boa viver por cento e sessenta e oito horas mas eu não posso fazer o upgrade aqui eu tenho que clicar para fazer então vamos fazer o seguinte eu vou pegar ela aqui apesar que ela tá feliz né esses aqui o que mais tá incomodando ele incontinente 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 todos estão incontinente é precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa no jogo então aí o problema agora nós temos um problemaço aqui né é a água tá aí a gente não tem overlay de canos ainda né mas tem de germes ó germe não tem nada barulho também não tem nada nada a tá canos e e fios esse aqui ó tá valendo aqui ó tá saindo aí então eu tenho que construir o cano antes de construir as hortas é isso o cano antes de construir as hortas acelerar ó eles não estão trazendo para cá eu já aumentei a prioridade isso aqui vão aumentar mais um pouco e colocar 15 para ver mas eles estão construindo antes de entregar as coisas e stock machine está na primeira ali ó porque que eles não estão estocando aqui aguardando biomassa já tá o quadro beleza não dá para escolher a produção energia requerida é zero porque o biomassa existe mas ainda não foi entregue ó tá avisando ali ó que estranho né a água agora tá chegando aqui já vamos acelerar para ver ó beleza beleza eu quero ver se a água vai ser entregue direto aqui será agora eles vão desconstruir a parede overlay de oxigênio ok vai vai diminuir o oxigênio agora o oxigênio agora que ficou no esquema 6k e 200 foi buscar mais de itens lá fora já quero começar a construir já as camas novas e aí deixa um espaço ou não dois três só deu para três acabou acabou mano aí então na verdade não acabou mano aí é que eu preciso descobrir por que que não tá vindo fazer essa entrega aqui ó porque eu vou tentar pegar um manualmente aqui para fazer isso só vamos ver ele tá construindo aqui na cama ali você aqui ó vem cá se você pegar essa biomassa aqui entregar aqui vamos ver ó fez pouco no chão não era né para ter feito já azul o barraco já temperatura muito baixo mas a temperatura vai ir regulando colocar o chão aqui muito bom tem mais tipos de chão tem vários tipos de chão vários tipos de chão vamos ver se esse chãozinho aqui é legal essa área nova aqui eu tirar o overlay de canos ó entregou a biomassa que estranho né acelerar aqui para ver tem coisa ainda aqui para tirar ainda tem metal aí chegou agora tem o que só trouxe esse metal produzindo estão tomas está se tornando infeliz ou aí estão você de novo mano que te aflige meu meu camarada ele viu ele viu dejetos caramba que eu evito isso eles pegaram do chão levaram lá para fora chamar ele foi buscar mais coisa vamos acelerar ó tá tá falando para vender beleza aí eu tô ganhando dinheiro agora olha que o oxigênio vai dar conta aqui pode hein preocupado deixa ele voltar com essa mineração tá vendo estão organizando as coisas aqui mas não estão colocando aqui eu vou inverter vou menos um só falta eles entregar agora né olha realmente não estão entregando estão entregando aqui mas aqui não tô entregando é é isso mesmo quanto maior o número é mais rápido eles vão pegar então por exemplo se eu colocar aqui o número aqui é é um né e eu coloco esse aqui dois eles vão vir aqui primeiro então vou fazer ao contrário eu vou colocar que esse aqui é 10 esse aqui é 10 e esse aqui é zero galera eles não colocam eles não a não ser que não seja tarefa de reestoque mas só pode ser não tem outra tarefa ó tá vendo tá dizendo que não tem mais nada para fazer não tem como não ser outra tarefa ou essa ou essa tarefa toque mais não você é cozinheiro ó agora sim só comida boa tem umas tranqueira ainda ali que eu posso fazer com essa comida ruim ó transportando itens que eu posso fazer com essa comida ruim vamos pegar aqui pegar itens pega esse grupo e joga aqui ó não dá para jogar porra fui tapeado achei que dava para jogar fora beleza mas pelo menos agora tá saindo pãozinho vários então tipo a chance dele ficar ele ficou com o ficou com a comida na mão pode tá reclamando do que né é sempre é eles eles se sentem é sensibilizam com o próximo né vocês repararam isso tipo se você não gosta de ver dejetos se alguém vê dejeto te incomoda interessante e acabou minha água né que eu tenho de água isso aqui ó que tá na hora de vazar daqui né então eles não estão entregando mesmo isso aqui mano mesmo colocar aqui ó né não dá para aumentar de muitos aqui opa colocou não colocou não tem que tinha colocado ó colocou ou não colocou não tá só organizando ele tá organizando só ele pega na mão mas ele não entrega eu acho que eu tenho que dar um reload no jogo que eu vou ter que dar um reload no jogo todo mundo triste mas saudável e é o problema aqui tá sendo oxigênio né mas tá igualando já tá igualando vou acelerar mais um pouco trouxe o material de volta que que ele trouxe vamos ver não tem nada aqui para pegar aqui dentro ó ele pegou a biomassa colocou no chão mas não produziu a porcaria do que tá quebrado não não tá quebrado antes de quebrar 0 porcento intervalo de manutenção ver barulho é calor gerado 50 é mas eu tô roubando aqui no jogo né que eu tô produzindo lá de fora então não tá produzindo calor 180 minutos aguardando biomassa galera tá tá pronto aqui para receber ó tá pronto para receber mas não vai não vai eu vou dar um reload no jogo para ver se volta ao normal pode ser isso ok de reload todo mundo comendo é acho que eu tenho que colocar a iluminação dentro dos quartos né seria interessante essa porta aqui ela já passa o deixa eu ver aqui como é que tá o overlay aqui de oxigênio ok tudo ok né aqui eu acho que tá assim que talvez esteja frio aqui pode ser tempero mas tem aqui de temperatura não tem que não tá normal não sei porque que tá vermelho ali tira oxigênio já tá igualando já beleza acho que eu preciso dividir e caramba não coloquei iluminação aqui acho que crachou o jogo aquela hora e eu não me toquei vamos colocar uma lâmpada de chão aqui para iluminar melhor aqui a área da cozinha e vamos colocar lâmpadas talvez atrás aqui do custa zero então é ok o suficiente ressources mais zero cacete custa sem custar zero vai besta então aí eu tenho que colocar e acabou o dinheiro mesmo né vamos ver se eles vão vir aqui para é que eles estão no horário de descansar que eu deveria fazer eu deveria criar mais um mais um horário e talvez mudar aqui ó que é free time vou colocar mais um free time aqui para eles e colocar mais um de alimentação e colocar quatro de comida assim e aí eu vou intercalar dois free time igual faço no one é dois de comida e com o tempo a gente vai aprendendo como isso funciona dois quatro cinco um dois três quatro cinco certo não dá para arrastar eu vou pegar a riley o isto e a helena e o jonathan aí fazer assim para dividir melhor o que aconteceu aqui a tal tem que colocar aqui para trabalhar né esse turno aqui é de trabalho aí vou dividir melhor assim aí o próximo que entrar entra já aqui direto né vamos ver se assim melhor a situação deles vamos já construir na parte de nada né porque eu não tenho como construir nada a dá para ir buscar mais coisa é módulo de peixe cash libera uma pesquisa automático interessante quero opa iluminou bem aqui em caramba essa lâmpada ilumina para caramba eu acho que eu não tenho como pôr melhor essa quantidade toda de fios só plugar na cama será que a cama passa eletricidade para trás pode ser aqui aí aqui não tem o que é aqui né não acabou o dinheiro mesmo zero eu vou ter que vender biomassa putzão tanto de de tijolo que eu poderia tá fazendo como é que tá pesquisa não tá nada né deixa eu ver que eu posso fazer aqui eu preciso de gelo mano preciso de gelo tá acabando minha água é life support que é isso oxigênio recycle cadê cadê o negócio aquele sanitizador que eu tinha visto a bancada de construção interessante comidas melhores é mingau mingau né é mingau vamos liberar essa receita aqui talvez né melhor ainda mais ok a galera tá dormindo tem um dois três quatro cinco seis sete alguém fez cocô na cozinha esse cara tá segurando essa comida aqui à toa botar ele para soltar essa comida aqui ó não se eu colocar aqui ele vai fazer cocô no chão pô aí solta isso aqui no chão talvez sair tem gente incomodando um pouco ó ela tá arregaçando na cozinha agora ela só faz comida só faz pãozinho agora ela não erra mais e ela é a única que tá feliz deixa eu ver aqui como é que ela tá de saúde aqui não tá feliz por que que ela tá entendendo mano ok oxigênio a gente já viu já tá indo construir beleza mas eu tenho que vender biomassa não vai ter jeito eu tenho 11 galões de água purificada vale 200 a biomassa tem que vender não tem jeito o dinheiro aí sim 400 eu não tô precisando de mais camas por enquanto mas eu preciso de eletricidade é realmente o fio parece que não chega lá na lâmpada não esse aqui passa eletricidade mas aqui eu não posso pô tem que chegar até aqui aí não dá para copiar o item então tem que ir lá e construir de novo iluminação tá bom por enquanto tá bom são sete pessoas só então para eu continuar evoluindo no jogo eu preciso fazer missões né o jogo tá dizendo que eu tenho 11 galões de água disponíveis é que o jogo tá me dizendo então no chão aqui eu tenho três esses daqui estão contando quatro cinco seis sete oito nove dez 11 a contando tá contando então vou movimentar esse cara para cá tá porque ali ele não fazer diferença nenhuma né como construir mais uma horta comida horta tá tem comida de sobra água a gente tem um pouco é eu acho que deve ter acabado aqui o sistema de água né porque eu troquei de lugar não ainda tem água ainda nos canos não sei porquê tem água aqui não mas tem água dentro dos canos né não sei porquê mas tem ainda beleza um tempo a gente vai descobrir então vamos conectar esse cara aqui é para que tenha água e tudo essa área aqui da da nave ela tá muito estranha mas eu vou colocar umas lâmpadas aqui no chão para girar grandes bosta né eu vou colocar aqui assim uma aqui uma talvez acho que só duas já é o suficiente né se eu colocar uma aqui e uma aqui ó acho que já é o suficiente porque aqui já tá iluminado cancelar essa daqui mano é muito bom jogar um jogo que a gente não sabe jogo não faz a mínima ideia do que tá fazendo nem porque tá fazendo ela fizeram o cocô no chão e ok né aí boa acelerar de novo vamos ver se melhora aqui o humor eles estão com fome eu estou com muita fome é não full ali estão bem alimentados desculpa daí estão eles estão no horário de alimentação um dois três quatro é isso mesmo e esses aqui estão no horário de trabalho dá para ver ali certinho entendi 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 o bicho foi atrás de coisa para pegar e e trouxe não não trouxe trouxe nada e tem descoberto moonshine moonshine não é é cachaça né suco de banheiro suco de toalete tá onde é que eles tiraram isso mano eles estão fazendo o cachaça no banheiro é isso mesmo que eu entendi tá tudo pronto aqui tá tudo disponível fizeram cocô na cozinha esses manos tá pior que duplicante acelerar aqui vamos ver se eles estão construindo as coisas estão construindo estão no horário de trabalho ó a Helena meio que voltou ao normal que que eu tenho aqui dentro Ok trigo e semente de trigo eu acho que as sementes vão acabando né acho que eu tenho que encontrar mais sementes que que é isso aqui esperando Ah tá o negócio de eu posso fazer gulério mas eu não tenho gulério é especial óleo essência de gulério combustível aí tem que fazer isso aqui para fazer essa missão né que que eu preciso para fazer isso ingredientes gulério eu não tenho gulério é isso aqui que eu tenho que fazer explosivos design de genes Nossa tem muita coisa ainda para aprender muita coisa para aprender mas beleza eu acredito que ainda estamos vivos né tô voltou o dinheiro ali ó eu preciso fazer a próxima estação que é cadê ó tem aqui ó drinking fountain para beber água onde eu posso pôr isso aqui dá para girar né eu não tô não sei se se faz alguma diferença com o custo 1k mano vai beber água tá escrito ali espero que eu consiga manter esses cara aqui vivo eu não sei se eu pesquisei ali o troço ali de deixa eu ver cadê o pesquisar o computador Ah não pesquisei ainda tem que esperar terminar aqui isso aqui ó Ok beleza finalizar esse episódio por aqui tá ficando longo demais esse troço aqui realmente não sei o que aconteceu com esse troço que não entrega biomassa aqui nem ferrando é todos aqui e alguns não gostam né de fazer entrega mas tá vendo se fosse esse o caso ele estaria fazendo a entrega da biomassa aqui ó mas não tá realmente rolando beleza fica aí o questionamento finalizar esse episódio por aqui estamos vivos por que pareça ó iluminou bem aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou Ah tá bom é E aí E aí E aí a filha de novo é e aí